A atitude de sonhar foi o alicerce para que dois jovens engenheiros criassem uma das maiores empresas de construção civil do país. Em 1997, nascia a Plano e Plano. Com trabalho, otimismo e determinação, conquistas surgiram e também certificações, parcerias e muitos sorrisos. Em cinco anos, expandimos as atividades e em 2004, conquistamos nosso primeiro case. A seriedade e dinamismo nas atitudes mantém o ritmo do negócio e o foco no sucesso. Com solidez financeira, em 2008, levamos a Plano e Plano ao Nordeste, através da Joint Venture com a Cirela Brasil Realty. No ano seguinte, elevamos o patamar, com o programa Minha Casa Minha Vida virando referência de qualidade no segmento. Vieram mais reconhecimentos, premiações e as grandes entregas. Expandimos por toda São Paulo, sem perder o ritmo. Investimos ainda mais no setor digital, no e-commerce, gerando um volume invejável de atendimentos ao cliente e de negócios. Entramos em 2013 com mais um case, o Inspire Barueri. Foram mais de 30 mil visitas ao estande, 400 mil consultas online e 2.500 unidades vendidas. Não paramos de evoluir, de propagar confiança e satisfação entre clientes, parceiros e investidores. São 7 bilhões e meio de VGV, mais de 38 mil unidades lançadas e 24 mil entregues. Transformamos números em sorrisos espontâneos e vitoriosos para quem comprou, vendeu e acreditou em nossos produtos. Afinal, são quase 25 anos construídos sob pilares fortes. Controle rigoroso de prazos e custos, qualidade construtiva e foco na satisfação do cliente. E o mais importante, chegamos até aqui sem esquecer da nossa essência. O respeito por quem faz nossa marca. Plano e Plano. Do concreto para a sua vida. Do concreto para a sua vida.